E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E é, batemos o recorde, de novo. Olha só o número de infecções que bateu no Japão. Foi anunciada a confirmação de infecções pelo novo coronavírus, no caso o número, foi confirmado de 18.889 pessoas, em todo o país, no caso assim, no dia 12, tá? Além disso, morreram 6 pessoas em Tóquio, 4 pessoas em Tiba, 4 pessoas em Osaka, 2 pessoas em Karagawa, 2 pessoas em Fukuoka, 1 pessoa em Ryogo, 1 pessoa em Miyagi, 1 pessoa em Totingui. Num total de 24 pessoas foram anunciadas, incluindo Okinawa, né? Uma em Okinawa, uma em Shizuoka e uma em Kote. O número de pessoas confirmadas com as infecções totais, os números totais do Japão, são de 1.089.548 pessoas, incluindo as quarentenas no aeroporto. O total de passageiros e tripulantes nos navios e cruzeiros chega a 1.090.260 pessoas. Então já dá pra você sacar que, infelizmente, os números do Japão só estão subindo, tá? Isso tirando Tóquio, tá? Só Tóquio, pra hoje, deu mais de 5.000. Essa previsão de 18.889 foi pro dia 12, no caso ontem. Os números de Tóquio hoje já passaram de 5.000. Na contagem preliminar, tá? Você vê que não é definitiva, é uma contagem preliminar ainda. Então já dá pra você sacar que, praticamente, o Japão perdeu o controle, tá? O Shigeruomi, que é o consultor lá junto com o Suga, ele falou que precisa reduzir o número de pessoas em pelo menos 50% nas ruas pra dar uma diminuída nisso, o que é praticamente impossível sem um estado de emergência. Então já dá pra você entender que a coisa aqui no Japão perdeu o controle, infelizmente. Eu fiz aquele... E é, Vitória, foi sarcástico, tá? No começo, por quê? As pessoas não fazem essa parte delas, então não tem como conter o vírus. Porque todo mundo tá tomando vacina, as pessoas estão tomando vacina, mas acham que estão ficando imunizadas, né? E se você olhar o sentido da palavra imunizante, é o que essa vacina não está fazendo. Infelizmente você vê que teve aquele ator, né? O Tarcísio Meira, que ele infelizmente faleceu, que Deus o tem em bom lugar. E você vê que ele havia tomado as duas doses. Claro que ele havia problemas de saúde, etc. Mas ainda assim, eu não vou levantar essa questão não, tá? Eu ia falar em relação ao Dória, em relação ao Butantan, que eles tinham alegado pra poder fazer a aprovação da Coronavac, e nisso você vê que muita coisa não está se concretizando do que eles falaram. Não vou levantar esse ponto, não vou bater nesse mérito, tá? Eu vou colocar uma outra matéria também, falando da importância da vacinação para os idosos, que é estudos aqui do Japão, essa matéria vai ao ar hoje também. Recomendado? É recomendado. Até porque em relação a número de falecimentos, com o número de pessoas que estão se salvando, é bem superior, no caso assim, o número de pessoas que estão se salvando. Infelizmente, falecimento, morte é morte, como é que se fala assim, é lamentável. Seja uma vida que for em relação a uma premissa, eu falo premissa porque o que eram as vacilhas, as vacinas, vacilhas é bom, o que as vacinas estavam prometendo. Então, era uma premissa. Só que você vê que muitos não estão se cumprindo. Por que vocês acham que hoje, já dá pra você entender, que os laboratórios estavam pedindo isenção de culpa, para poder haver aprovação para a venda das vacinas. Então, os países que não assinavam, não assinaram os termos de compromisso isentando os laboratórios de todas as mortes ou o que poderia acontecer, os laboratórios não estavam vendendo a vacina. Então, já dá pra você sacar que muita coisa tem por trás. Mas, não vou levantar o mérito, desse mérito aí, tá? Só tô levantando isso aí, que foi algo que aconteceu no princípio da venda das vacinas e que ocorre até hoje. Então, tem muita coisa que realmente tem que se tomar cuidado. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.